Oiê pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Rey e hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês algumas leituras no Kindle Unlimited. Acredito que muitos de vocês já devem estar sabendo, já que eu venho divulgando aqui no canal e também nas redes sociais do canal, que tá rolando a promoção de 3 meses de assinatura do Kindle Unlimited pagando apenas R$1,99. Eu amo essa promoção, eu sempre indico ela pra todo mundo quando ela tá ativa, porque é uma promoção realmente incrível, gente. Você tem acesso a mais de 1 milhão de livros por 3 meses pagando só R$1,99, então assim, é muito chuchu, eu amo essa promoção. Toda vez que ela tá começando eu fico super animada em cancelar a minha anterior pra já tentar renovar, inclusive estamos no processo de tentar renovar. Inclusive tem bastante gente me mandando mensagem lá no direct do Instagram falando que tá conseguindo, né, assinar de novo a promoção. Então eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário do vídeo o link pra compra, né, pra sua assinatura do Kindle Unlimited. E lembrando que se vocês assinarem pelo meu link, vocês me ajudam com uma comissão muito chuchu, pela qual eu já, ó, agradeço desde agora. Se você ainda não viu, eu soltei aqui no canal, acho que na semana passada, um vídeo tirando as principais dúvidas das pessoas sobre o Kindle Unlimited. Eu vou deixar linkado aqui no card, corre lá pra assistir. São as principais dúvidas, mas se você tiver alguma outra, deixa lá nos comentários que eu tento responder. Eu já li vários livros de vários gêneros no Kindle Unlimited e quero dividir com vocês algumas dessas leituras, indicar pra vocês, né, pra vocês já aproveitarem o Kindle Unlimited por R$1,99 em 3 meses e fazer muitas leituras incríveis. E quero começar falando com vocês sobre romance, porque sim, gente, eu tenho muita facilidade de ler romances pelo Kindle, então aproveito o Kindle Unlimited pra isso. Vou começar falando com vocês sobre uma leitura que eu finalizei na semana passada no Kindle Unlimited, que é Querido Vizinho, da Penelope Warren. Esse livro tem uma capa feia, um título pior ainda, uma sinopse super clichê, mas, gente, me conquistou bastante essa história, que vai falar sobre um casal, obviamente, já que estamos falando de um romance. O nosso casal dessa história são vizinhos, né, a menina e o menino são vizinhos, é aquela típica, né, e clichê história de cão e gato. No começo da história eles não se dão nada bem, mas enquanto a gente vai lendo, a gente vai acompanhando eles se aproximando e desenvolvendo uma amizade muito legal, muito bonita e divertida em muitos aspectos, que vai ali, né, acabar se aprofundando mais, assim, pra um romance que, assim, me ganhou bastante, me conquistou. Como eu falei com vocês aqui, é uma sinopse super clichê, e é daquele típico livro clichê que você lê quando você tá, assim, numa ressaca, ou aquele momento em que você tá precisando de uma leiturinha leve, sabe? Então eu sugiro que você aposte aí nesse livro, se você tiver precisando de uma leitura desse tipo. Eu li em um dia, assim, super recomendo. Me conquistou bastante esse romance, eu gostei muito. Se você gosta daquele tipo de livro que vai trazer uma mensagem super importante na história, eu tenho duas indicações pra vocês disponíveis no Unlimited. Os dois livros já tem resenha aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra você assistir. E os dois são de autoria nacional. O primeiro é o Antes de Outubro, da Graciele Ruiz, que vai contar a história de uma jovem adolescente na escola, ali no período do ensino médio. E é um livro que a autora decidiu trabalhar o tema do relacionamento abusivo, né, mais voltado pro público jovem. Eu gostei muito desse livro, eu senti que ela trouxe muitas mensagens e aspectos importantes do tema pra história. Então se você gosta desse tipo de leitura, aposta, porque assim, é muito, muito, muito incrível. E vão lá conferir a resenha também. A outra opção também é nesse tema, né, que vai falar sobre relacionamento abusivo, mas agora pra um público um pouco mais adulto, que é o Silêncio da Alma. Nesse livro a gente vai conhecer uma mulher que já tá casada há muitos anos, tem dois filhos desse casamento, e ela vive com esse homem que tá ali constantemente abusando dela, não só física, como psicologicamente também. E a autora também vai trabalhar muito esse tema ao longo da história. Me emocionou muito também, então também sugiro pra vocês essa leitura, caso você goste desse tipo de livro. E como eu falei, tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, é só você ir lá assistir, caso tenha ficado curioso. Se você gosta de romance com uma pitada um pouco mais sensual, além de Querido Vizinho, que eu mencionei antes, eu vou mencionar também aqui mais uma vez, A Morte de um Solteirão, que é um livro muito divertido, narrado pelo ponto de vista do protagonista, que assim, é muito sarcástico, muito irônico em muitos aspectos. Tem resenha aqui no canal também, vou deixar linkado aqui embaixo. Super indico pra vocês me divertir horrores com esse livro. E já recebi notícia de gente que leu por indicação minha aqui, também gostou bastante, então fica aqui a minha sugestão, gente. Vocês não vão se arrepender. Também nessa pegada eu vou indicar também Piloto Playboy, que é um livro que eu não gostei tanto assim, mas que eu aproveitei a leitura, sabe? Também gostei bastante da leitura, porque vai falar muito sobre viagens, né? Os nossos personagens principais ali vão estar em vários lugares do mundo ao longo da leitura. Vai trazer também um romance ali arrebatador, com essa pitada um pouco mais sensual pra aqueles que gostam. Agora, se você quer um livro, assim, pra se desfazer em lágrimas, eu sugiro uma leitura que eu amo muito, também já fiz resenha aqui no canal, que é a de Proibido, da Tabitha Suzuma. É um livro que traz, assim, muitas discussões, porque ele vai abordar o tema do incesto. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta, tem muita gente que, assim, não sabe se posicionar com essa leitura, mas é um livro que, assim, mexeu demais comigo. Até hoje, quando eu lembro dele, assim, eu me emociono. Como eu falei, tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui embaixo, corre lá pra assistir. Mas, assim, se você tá afim de se desfazer em lágrimas, faça essa leitura. Agora, se você tá em busca aí de se aventurar por um clássico, eu indico pra vocês o Conde de Monte Cristo, que eu amo demais esse livro. Já fiz resenha aqui no canal, na verdade, teve um projeto de leitura aqui, junto com o Ajudo Nuvem Literária. Eu amo esse livro de paixão, e li na época também, tanto pelo livro, quanto pelo Kindle, já que o meu livro é grandão. Ele tá aqui, ó, é esse vermelho, bem grandão. Então, ficar segurando esse livro enorme é um peso. Então, se você quiser ler e não ter que ficar carregando um livro muito grande, sugiro também que aproveite a promoção do Unlimited e faça essa leitura. Três meses, gente, de assinaturas, que é tempo suficiente pra você matar esse livro gigante. E é um livro muito, muito incrível. Como eu falei, já tem vídeo aqui no canal, então vou só dar uma resumida aqui e falar que esse livro vai contar a história de um homem que é injustiçado. Ele é mandado pra prisão injustamente. E quando ele sai da prisão, ele consegue dar a volta por cima e trazer justiça ou vingança, dependendo do seu ponto de vista, pra aqueles que colocaram ele injustamente na prisão. É uma leitura incrível, gente. Eu amo demais esse livro. E fica aqui mais uma vez a sugestão. Bom, pessoal, essas são as minhas sugestões de livros disponíveis no Kingdom Unlimited. Eu também vou deixar linkado, junto com o link de assinatura, também o link pra cada um desses livros aqui no comentário, que vai estar fixado aqui embaixo. Então, vai lá conferir. E comenta aqui se você já leu alguns desses livros, se você tem interesse em alguns deles. Se você quer assinar o Kingdom Unlimited, se você já assinou, se você conseguiu assinar de novo, ou se você tá tentando. Vamos conversar aqui nos comentários. Mas era esse o vídeo que eu tinha hoje pra vocês. Espero muito que tenham gostado. A gente se vê no próximo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.